Olá, eu sou Francine, professora do Departamento de Educação da UFLA e coordenadora da Brinquedoteca Universitária do curso de Pedagogia e do grupo de pesquisa sobre formação docente e práticas pedagógicas Forped, em que numa parceria vem desenvolvendo o projeto Brincantes DED UFLA na Quarentena, como uma iniciativa dentre tantas da instituição da UFLA, uma iniciativa de acolhimento às crianças nesse momento da pandemia Covid-19 e do necessário distanciamento social. O objetivo desse projeto é, a partir de pequenos vídeos, de pequenos insights, pequenos cliquezinhos, a gente possa promover situações brincantes às crianças e suas famílias nesse contexto de distanciamento social. Então, dentre tantas demandas que essa situação nos coloca, a gente de forma nenhuma pode esquecer também as necessidades da criança e do seu desenvolvimento infantil. Numa perspectiva de privilegiar a infância, nós propomos, então, brincadeiras e situações brincantes, de forma que elas possam, juntamente, as crianças e suas famílias, brincarem em casa e desenvolverem as suas atividades. Então, no Facebook, no Instagram, esses vídeos estão disponíveis e a cada dois dias, periodicamente, a gente vem liberando situações brincantes para toda a comunidade. Então, a gente fica aqui com um convite muito especial. Vem brincar com a gente, não só aqui, mas o tempo inteiro aí com seus familiares. Um grande abraço, meu, do Benício e de toda a equipe brincantes da Ediúfla. Tchau, tchau!